Música Uau Faixão A ver pipca Uau Que hermoso Uau Que color é? Que color é esse? Rosado, muito lindo Esse é rosado também Você tem que pintar mais? A ver, vou pintar mais um pouquinho mais Termina o último dedo este e basta Terminaste? Como que não? Sim Música 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 Música